Brasileiros inconformados com a posse do ex-presidente Lula no cargo de ministro da Casa Civil, dada pela presidente Dilma Rousseff, prometem manter protestos diários em várias cidades do país. Em Belo Horizonte, assim que a nomeação foi anunciada nessa quarta, muita gente foi pra rua. O movimento começou no fim da tarde, quando um pequeno número de pessoas ainda, com bandeiras e faixas, saíram da Praça da Liberdade e seguiram até a Savasse. Mas à noite o protesto foi ganhando adeptos e voltou à Praça da Liberdade, que teve o trânsito no entorno fechado. A passeata pelas ruas da capital chegou a 3 mil pessoas, segundo a PM, com um pedido a presidente Dilma Rousseff. É um desacato permanente ao povo brasileiro, às instituições. Não tem jeito mais não, tá virando uma palhaçada isso, né? É muita carga de pau ir pra Casa Civil, então agora renunciar mesmo. O protesto, levando um bandeirão de Minas Gerais, fechou avenidas como a Contorno e a Nossa Senhora do Carmo. Moradores de prédios que fizeram panelaço e piscaram as luzes eram chamados pra rua. Eu quero dar um recado pro Lula e pra Dilma. Não se pode enganar muita gente por muito tempo. Ei Lula, ei Dilma, pode esperar, sua hora vai chegar. O protesto seguiu pelo Afonso Pena. Próximo ao Palácio das Artes, um ônibus tentou passar, mesmo com o trânsito fechado, e foi impedido por manifestantes. Também teve bate-boca com estudantes contrárias ao movimento, que mandaram beijos e fizeram sinal de desaprovação. Elas tiveram que ser retiradas pela polícia. A passeata terminou na Praça 7, no centro, onde a organização marcou novo protesto pra hoje. Amanhã, às 6 horas da noite, na Praça da Liberdade. E amanhã vai ser o quê? Vai amor! Como dissemos no início desta edição, um juiz federal, Itajiba Cata Preta, neto do Distrito Federal, concedeu uma liminar suspendendo a nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E a posse, consequentemente, né? O magistrado entendeu que há indícios de cometimento de crime de responsabilidade, já que Lula é investigado pela Operação Lava Jato, e a nomeação teria o objetivo de garantir foro privilegiado ao ex-presidente. O ex-ministro Gilberto Carvalho disse que o governo já esperava por isso, e que vai recorrer da decisão. Fique conosco, daqui a pouquinho tem TV Verdade, e logo mais à noite tem outras informações nos nossos noticiários de todo o Estado. Boa tarde pra você!